Boa tarde, Gabriele. Boa tarde para o pessoal de casa. Gabriele, no próximo domingo acontece aqui em Pouso Alegre a segunda Cão Minhada. Aqui do meu lado a Carla Viviane, que é uma das protetoras animais aqui de Pouso Alegre e vai falar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Carla, primeiramente, boa tarde para você. Obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe para falar com a gente sobre este evento. E para as pessoas que ainda não sabem, qual a importância e o objetivo da Cão Minhada aqui em Pouso Alegre? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar sobre o nosso evento. A Cão Minhada, a ideia é reunir pessoas, amantes de cães e promover esse encontro. A gente vai fazer um concurso divertido. As ONGs da região e de Pouso Alegre terão produtos para animais à venda. Também o evento vai angariar fundos que serão revertidos para a causa animal. E o evento agora é no domingo na Praça João Pinheiro, né? Isso, é no domingo a partir das 9 horas na Praça João Pinheiro. As pessoas que ainda não fizeram as inscrições antecipadamente, podem fazer no dia do evento, Carla? Podem fazer. Quem quiser fazer as inscrições vai ganhar uma camiseta no valor de 15 reais. E a partir das 9 horas nós estamos lá. Eu acredito que vai dar muita gente. A gente acha que o evento vai ser um sucesso. Então a gente aconselha o pessoal a chegar mais cedo. E tem alguma orientação para os donos dos animais, principalmente daqueles cães que são maiores? É, o que a gente pede para as pessoas terem consciência, né? Um cão maior, ele precisa ter uma corrente mais curta que contenha ele com mais eficiência. Se o animal for agressivo, o ideal é que ele use uma focinheira. E os pequenininhos também, todos eles de coleira, para não ter perigo de nenhum animalzinho sumir no meio do evento, né? Carla, obrigado. Então, Gabi, fica aí o convite. A segunda caminhada aqui de Pouso Alegre é no domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá na Praça João Pinheiro, onde hoje funciona o ponto final de ônibus aqui de Pouso Alegre. Voltamos com você no estúdio. Alegre é no domingo, a partir das 9 horas da manhã,